Então, na sequência das aulas do Paz, hoje um bate-papo sobre O Cortiço de Aloysio Azevedo para o Paz 2. Roda a vinheta aí! Então, pessoal, se eu fosse falar todos os estudos dessa obra, com certeza seria um vídeo enorme. Então, para focarmos exclusivamente no Paz, vou destacar o que a UNB quer que você observe na obra e em seguida farei algumas sugestões de estudo, claro, deixando aí alguns links seguros para você também estudar e conhecer a fundo. Mas lembre-se, pessoal, nada se compara à leitura da obra e à sua impressão, ainda mais um clássico da literatura brasileira e, ainda por cima, naturalismo, ou seja, romance de tese ou romance experimental. Um dos aspectos que a matriz do Paz quer que você observe é a formação da identidade brasileira na ótica de O Cortiço. Veja que os personagens representando segmentos da sociedade possuem diferentes origens, diferentes histórias, e todas elas fazem parte do microcosmo da personagem principal, O Cortiço. Cabe lembrar que a visão dos naturalistas não valoriza a exceção da regra, muito pelo contrário, eles valorizam o geral, o coletivo, as verdades universais. E, para isso, temos, então, alguns contrastes de concepções de um mundo. Temos dois portugueses que se apresentam como superiores às condições dos brasileiros, o que claramente é uma crítica à deturpação da teoria do Darwinismo social. Pois é, fique esperto que já foi um item do Paz. Enquanto vemos a perspectiva dos portugueses de acreditarem que aqui é possível prosperar, temos a visão dos brasileiros representados por cada, beleza, personagem, como desgraçados conduzidos pela miséria de suas vidas. Bem, nessa perspectiva, que os itens vão dialogar com os contos machadianos, só que dessa vez, mostrando a ganância de João Romão, coisa que não ocorre com Pilar, Pestana, Simão Bacamarte, principalmente, Deolindo. E daí você me pergunta, por que, Eurípedes? Como pode ser tão diferente? É muito simples. No realismo, as obras buscam reflexão social, se trazem respostas ou trazem reflexões, não interessa. O que os autores vão chamar de romance de revolução ou de reflexão. Enquanto no naturalismo, o caráter é experimental, o caráter científico das obras vai apresentar uma teoria de tese, uma teoria. O que seria? O homem é produto do meio e esse meio é corrupido. Não há uma saída para o mundo naturalista. O instinto prevalece sobre a razão. Somos animais? Porque a obra é naturalista. E é isso. De uma forma geral, essa é uma obra fantástica. Agora, gostaria de sugerir um filme novo, chamado Mãe, com a Jane F. Lawrence e Ed Harris, e outros também. Ao sair desse filme, percebi que há um halo muito curioso no filme, que é a construção da personagem, que representa um todo. O filme é muito parecido com a proposta de O Cortiço. Cada personagem representa uma história nesse quebra-cabeça que é O Cortiço. Logo, cada personagem, também apresentado no filme Mãe, representa um todo de uma narrativa muito boa. Fica a dica aí, mas sem spoiler e super indico. Pois é, falando de O Cortiço, com tantas videoaulas, seria desperdiçar seu tempo. Mas vou indicar três. Essa obra é a sugestão da leitura da FUVESP, da UFG, da UDESC e da UNICAP. Como você pode ver, é bem conhecida. Então, sugiro que você, se você tem tempo, claro, faça a leitura. Ou pode conhecer os detalhes históricos, filosóficos, culturais e, principalmente, sociológicos. Sugiro, então, a videoaula da Federal do Rio Grande do Sul. Coincidentemente, temos praticamente os mesmos autores para o País 2 e 3. Beleza? A segunda opção é do meu amigo, o professor Fernando Salles, do Canal Digitalismo. Ele apresenta de uma forma bem objetiva, direta, lúdica, os principais aspectos históricos, culturais e literais da obra. E a outra opção, não menos importante, muito pelo contrário, a professora fantástica, com a carga pesada de leitura, é o bate-papo com a Tatiana Feltro. Ela sintetiza bem, de forma bem leve e descontraída. Viu? Você tem muito conteúdo para estudar. O link das três videoaulas estará na descrição, assim como o download da obra. Gostou da forma com que o País observa a obra? Tem alguma sugestão? Então, comente, compartilhe e assine o canal. Um grande abraço e até o próximo episódio, pessoal!